A Polícia Civil de Ribeirão apreendeu ao menos 300 mil reais durante uma operação contra o tráfico de drogas hoje de manhã no Jardim Paulistano. Um suspeito foi preso na ação ao cair do telhado de uma casa, quando tentava fugir dos agentes. O dinheiro em espécie estava dentro de uma sacola e também havia moedas de um barril de chope, que teve que ser aberto com uma serra.